De repente nós brincamos de amar De repente nos amamos pra valer De um jeito tão maluco que me fez entorpecer De repente você brincou de me esquecer Eu fiz de tudo pra entender, tentei achar explicação Qual foi o motivo que mudou o rumo do seu coração Que amor mais forte ou maior loucura que fez você agir assim Quem é esse homem que tirou você de mim? Brincou com meus sonhos, com meus sentimentos Virou do abenço o meu coração Prometeu o mundo, mas em um momento De uma vez sem pena me atirou ao chão Eu tentei fugir e me encontrar por dentro Me esconder do mundo pra não mais sofrer Nessa brincadeira que foi boa Só pra você Eu fiz de tudo pra entender, tentei achar explicação Qual foi o motivo que mudou o rumo do seu coração Qual foi o motivo que mudou o rumo do seu coração? Que amor mais forte ou maior loucura que fez você agir assim? Quem é esse homem que tirou você de mim? Brincou com meus sonhos, com meus sentimentos Virou do abenço o meu coração Prometeu o mundo, mas em um momento De uma vez sem pena me atirou ao chão Eu tentei fugir e me encontrar por dentro Me esconder do mundo pra não mais sofrer Nessa brincadeira que foi boa só pra você Brincou com meus sonhos, com meus sentimentos Virou do abenço o meu coração Prometeu o mundo, mas em um momento De uma vez sem pena me atirou ao chão Eu tentei fugir e me encontrar por dentro Me esconder do mundo pra não mais sofrer Nessa brincadeira que foi boa só pra você Música Legenda Adriana Zanotto